Olá, boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Mais uma sexta-feira chegou e, é claro, temperaturas frias em toda a nossa região e boa parte do estado de São Paulo também. Mas aqui, é claro, o JR23 com muita informação para aquecer para você que nos acompanha em toda a cidade, em toda a nossa região. Vamos bater um papo aqui agora informativo no JR23? É muito bacana, sabe por quê? Você que nos assiste todos os dias pelo Canal 23, a audiência qualificada aqui na TV Franca, quero agradecer também você que está aí, está na boca do povo, está na palma da mão. Por quê? O programa, simultaneamente, é transmitido também nas nossas plataformas digitais. Pelo canal do YouTube, se você ainda não se inscreveu, está esperando o quê? Eu estou aguardando você aqui, junto com a gente, no canal da TV Franca do YouTube. Se inscreva e ativa o sininho. Todo programa que começa ao vivo, você é avisado aí na palma da sua mão. Domingão, agora tem Francana, hein? Claro que você vai acompanhar também todos os detalhes. E ainda também no nosso Facebook, para você que nos acompanha no dia a dia, tem também a nossa fanpage. Se inscreva, curta, compartilhe. Você pode rever aí também as reportagens, quantas vezes você quiser, em nossas plataformas digitais. Esse aqui, ó, é o JR23, Jornal Redação 23. Para ficar mais fácil, JR23, já estamos aí caminhando para o nosso terceiro ano. E, é claro, a audiência só subindo, graças ao carinho da sua audiência, aqui na nossa programação. Sete horas e dois minutos para você que nos acompanha no JR23. Vamos agora aos destaques que você acompanha no programa. Já pensou trabalhar quatro dias por semana? Esse é o sonho de muita gente, né? Muitas empresas já começaram a fazer também testes dessa jornada reduzida, uma jornada onde tem interatividade com o funcionário. E algumas dizem que a produtividade aumenta. Será? Nós vamos falar sobre isso aqui no JR23. Tem também outros assuntos. A campanha do agasalho da Sescofran foi um sucesso, com mais de 1.600 peças arrecadadas. Aliás, agora que nós estamos vivendo já começando o período mais frio, tem a campanha também, que é feita pela Prefeitura, através do Fundo Social de Solidariedade. Se você não colaborou, ainda dá tempo de ajudar na campanha do agasalho. E no mundo da bola? Você acha que está tendo seleção brasileira e os grandes clubes estão parados? Nada, nada, nada disso. Estão aí, ó, trabalhando, aproveitando a folga, entre aspas, para treinar, focar já para a volta do Brasileirão na próxima semana. Quarta-feira já tem clássico, inclusive. Nós vamos falar tudo sobre isso no JR23, logo depois do intervalo, para você que nos acompanha e nos dá o privilégio da sua audiência. Muito obrigado. Continue com a gente. A Prefeitura de Franca não mede esforços para oferecer oportunidades de emprego e de qualificação para transformar a sua vida. Por meio de programas de capacitação profissional, de parcerias com empresas e de linhas de crédito, você pode contar com o Caminho para o Emprego, o Emprega Franca, o Venda Legal, entre outros. Confira no site da Prefeitura o programa certo para você e transforme as oportunidades em emprego e renda. Prefeitura de Franca. Prefeitura de Franca. Sabia que existe uma alteração? alternativa para cuidar da sua vida financeira de um jeito diferente. Mais do que apenas um chat robótico ou um gerente inacessível, no Cicred, você tem um gerente que também é parceiro e recebe um atendimento próximo, resolutivo, humano e digital. A maioria das contas oferecem soluções financeiras padronizadas. A melhor alternativa é ter ainda mais. No Cicred, você tem uma conta completa, taxas mais justas e soluções financeiras ideais para as suas necessidades. Se você usa soluções financeiras sem nenhum tipo de retorno, saiba que aqui você participa da distribuição dos resultados e das decisões da sua cooperativa. Afinal, você é sócio, é dono dela. O resultado não é bom quando é para poucos. Aqui no Cicred, o resultado fica na economia local, ajudando a desenvolver você e toda a sua região. Existe o individualismo e existe a cooperação. E ter uma conta onde o dinheiro rende um mundo melhor será sempre a melhor alternativa. Abra sua conta no Cicred, onde o dinheiro rende um mundo melhor. O JL23 está de volta e a gente fala sobre um assunto que é o sonho de muita gente. Você já pensou em trabalhar em quatro dias por semana? Bom, em alguns lugares esse teste já começou. Tem empresa, inclusive, aqui em Franca, que já está adotando essa jornada reduzida de quatro dias por semana. Outras empresas adotam áreas de entretenimento, de descanso para os funcionários, sala de jogos, sala de descanso. Todas essas medidas vêm sendo adotadas em alguns locais, principalmente naquelas chamadas startups. Bom, no meu caso aqui, eu não sei se funcionaria não, né? Porque sete dias na semana com jornada tripla, 24 horas, não estão sendo suficientes. Agora, que seria legal uma jornada de quatro dias, muito bom, né? Dá tempo de você ficar com a família, se divertir, descansar, fazer o que você gosta. Tem a reportagem, vamos ver, vamos acompanhar. Já imaginou trabalhar só quatro dias? Nessa startup mineira de serviços financeiros, isso já é realidade desde julho do ano passado para 450 colaboradores. De lá para cá, a empresa só viu vantagens para todos. A gente teve aí um aumento de 40% do faturamento da empresa em 2022, quando comparado a 2021, e também um aumento de 27% do número de clientes. O que mostra que os resultados, né, a empresa continua crescendo, mesmo com a retirada de um dia da semana dos colaboradores, né, e que os resultados têm sido muito favoráveis. A semana de quatro dias de trabalho já vem sendo testada em alguns países, sem redução de salários, e todas as empresas que adotaram esse novo modelo tiveram um incremento da produtividade, mesmo com um dia a menos. É preciso pensar que a redução dos dias da semana não é conveniente para todas as atividades, e nem para todas as pessoas. Antes de adotar a prática, cabe às empresas saber se um dia a menos será vantajoso. Eu acho que a gente só tem a ganhar, eu acho que é um experimento, eu acho que dá para experimentar, e se funcionar, ótimo. Quando funcionar, ótimo. Se não funcionar, você repensa e vê outras formas que podem ser interessantes para a empresa. Bom, vamos continuar acompanhando, né? É claro que são mudanças que acontecem, mudam os hábitos, mas tem muitos empresários que são mais conservadores, né, não gostam de mudanças, principalmente quando supostamente vai beneficiar só os funcionários, ou mais os funcionários. Mas existem também experiências já sendo feitas aqui na cidade, inclusive de empresários dizendo que a produtividade aumenta. Trabalha menos tempo, mas trabalha mais focado durante os quatro dias. Vamos continuar acompanhando para ver se dá certo, né? Será que é todo o segmento que dá certo? Sete horas e nove minutos para você que nos acompanha aqui no JRE23. Vamos falar de uma instituição que há mais de 50 anos presta um atendimento muito bacana aqui na cidade. Estou falando da LBV. Nós temos imagens na tela do JRE23. A LBV, ela atende crianças também de famílias carentes no contraturno escolar com diversas ações e faz um trabalho fantástico. Se você não conhece a instituição, fica o convite aqui, né? Eu tomo essa liberdade em nome da LBV para que você conheça e mais do que isso também possa colaborar para que essa instituição, ela mantenha as suas atividades na cidade. Faz um trabalho muito bacana. Aliás, 57 anos em Franca, comemorados aí nos últimos dias, nessa semana. Essa reportagem a gente queria ter apresentado antes aqui no JRE23. Não deu tempo, mas a gente traz agora a Amanda Rosa, que é uma das coordenadoras, comenta com a gente sobre o que é feito. E é claro, parabéns pelos 57 anos, né Amanda? 57 anos de serviços prestados na nossa cidade, em benefícios às famílias mais vulneráveis. E eu venho falar um pouquinho do trabalho do nosso Centro Humanitário de Assistência Social aqui na nossa cidade. Atendemos, no momento, crianças e adolescentes que vão dos 6 anos a 14 anos e 11 meses. Aqui, realizamos diversas atividades, né? Socio-educativas, oficinas socioculturais, que auxiliam nesse desenvolvimento. No desenvolvimento desses atendidos, né? Atendemos, no momento, um total de 100 crianças e adolescentes que frequentam todos os dias o nosso serviço de convivência e fortalecimento de vítimas. Onde eles chegam, né? Todos os dias, tomam seu café da manhã e se preparam para as atividades que foram elaboradas, né? E após, eles vão fazer uma refeição, que é o horário do almoço, né? E todo o trabalho que a Legião da Boa Vontade faz é sempre pensado no melhor, né? Sempre pensando no melhor para o ser humano, para o seu desenvolvimento. E eu deixo aqui, né? Meu agradecimento a todos os colaboradores que ajudam e apoiam essa causa. Eles fazem o nosso trabalho ser possível. Parabéns aí à LBV pelo fantástico trabalho que é desenvolvido aqui na cidade. Sete horas e onze minutos para você que nos acompanha no JAI 23. Um outro trabalho também desenvolvido em causas sociais e que vem aí tornando-se uma referência à entidade é a Sescofran e, inclusive, realizou mais uma campanha ajudando o Fundo Social de Solidariedade. A campanha ainda está sendo realizada. Se você ainda não realizou, não colaborou junto com o trabalho feito pela Sescofran, pode ajudar diretamente o Fundo Social de Solidariedade. Mas essa campanha foi realizada com absoluto sucesso e demonstração de solidariedade pela classe contábil de Franca e Região. A Associação das Empresas de Serviços Contábeis de Franca e Região a Sescofran comemorou a arrecadação de 1.600 peças na campanha do agasalho 2023. As peças foram devidamente separadas, organizadas e entregues ao Fundo Social de Solidariedade, que é o órgão responsável pela higienização e destinação às famílias cadastradas pelos serviços de assistência social e em situação de vulnerabilidade. Essa é a terceira edição da campanha. Com o objetivo de auxiliar ainda mais as pessoas que necessitam, a campanha foi antecipada. Isso é muito importante, porque o frio já chegou. Nós estamos aí vivendo dias mais frios na nossa região. A campanha é mais uma das iniciativas das inúmeras desenvolvidas pela entidade em prol de causas sociais. Mais uma vez, parabéns aí a Eliane Macedo, em nome de toda a diretoria, ela que é a presidente, e também aos 28 escritórios de contabilidade que participaram com doações, além também como ponto de coleta da campanha nesse ano de 2023. 7 horas e 13 minutos, o JAI 23 vai para o intervalo, e daqui a pouquinho nós vamos falar sobre economia. Mais uma vez, o agro está salvando a lavoura, hein? A Prefeitura de Franca não mede esforços para oferecer oportunidades de emprego e de qualificação para transformar a sua vida. Por meio de programas de capacitação profissional, de parcerias com empresas e de linhas de crédito, você pode contar com o caminho para o emprego, o emprega franca, o venda legal, entre outros. Confira no site da Prefeitura o programa certo para você e transforme as oportunidades em emprego e renda. Prefeitura de Franca. O conteúdo mais completo de Franca e região. www.portaldefranca.com.br Sabia que existe uma alternativa para cuidar da sua vida financeira de um jeito diferente? No Cicred, você tem uma conta completa, taxas mais justas e soluções financeiras ideais para as suas necessidades. Saiba que aqui você participa da distribuição dos resultados e das decisões da sua cooperativa. Afinal, você é sócio, é dono dela. Aqui no Cicred, o resultado fica na economia local, ajudando a desenvolver você e toda a sua região. Abra sua conta no Cicred, onde o dinheiro rende um mundo melhor. E o assunto agora é a economia. Um dos setores mais importantes e que gera empregos, renda e também recursos para o Brasil é o setor do agro. E a safra de grãos, mais uma vez, a previsão é de novo recorde. A produção de grãos no país deve atingir um novo recorde. A safra de grãos 2022-2023 deve ultrapassar 315 milhões de toneladas. Se a expectativa for confirmada, isso representa uma alta de 15,8% em relação ao ciclo anterior. Destaque para a soja, que deve ter o maior crescimento, podendo chegar a 155,7 milhões de toneladas. As informações foram divulgadas hoje pela Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento. Já o IBGE prevê uma safra de 305 milhões de toneladas para este ano. Uma produção 16% maior que a safra de 2022. 7 horas e 16 minutos, mais uma paradinha rápida e já já tem as informações do Mundo da Bola. 8 horas e 16 minutos, mais uma paradinha rápida e já tem as informações do Mundo da Bola. Para cuidar da sua vida financeira de um jeito diferente. Mais do que apenas um chat robótico ou um gerente inacessível, no Cicred, você tem um gerente que também é parceiro e recebe um atendimento próximo, resolutivo, humano e digital. A maioria das contas oferecem soluções financeiras padronizadas. A melhor alternativa é ter ainda mais. No Cicred, você tem uma conta completa, taxas mais justas e soluções financeiras ideais para as suas necessidades. Se você usa soluções financeiras sem nenhum tipo de retorno, saiba que aqui você participa da distribuição dos resultados e das decisões da sua cooperativa. Afinal, você é sócio, é dono dela. O resultado não é bom quando é para poucos. Aqui no Cicred, o resultado fica na economia local, ajudando a desenvolver você e toda a sua região. Existe o individualismo. E existe a cooperação. E ter uma conta onde o dinheiro rende um mundo melhor, será sempre a melhor alternativa. Abra sua conta no Cicred, onde o dinheiro rende um mundo melhor. A Prefeitura de Franca não mede esforços para oferecer oportunidades de emprego e de qualificação para transformar a sua vida. Por meio de programas de capacitação profissional, de parcerias com empresas e de linhas de crédito, você pode contar com o caminho para o emprego, o Emprega Franca, o Venda Legal, entre outros. Confira no site da Prefeitura o programa certo para você e transforme as oportunidades em emprego e renda. Prefeitura de Franca. Estamos de volta com o JR23 e agora, no último bloco, as informações do esporte finalzão de semana estão chegando por aí. É claro, tem muita coisa para acontecer e, principalmente, o Brasil. O Brasil joga já amanhã a primeira partida e depois tem mais um jogo na terça-feira. Mas o treinamento está acontecendo já desde o início da semana, tanto é que teve aí essa pausa devido à data FIFA da seleção brasileira. Os clubes aproveitaram a folga para intensificar os treinamentos. Nós vamos falar sobre isso também. Mas vamos falar primeiro sobre a seleção brasileira, que está pronta com o técnico Ramon, com alguns atletas que já faziam parte do elenco anterior, que foi eliminado na Copa do Mundo, mas tem algumas caras novas também. A seleção brasileira encara Guiné neste sábado, em Amistoso, em Barcelona. A expectativa é de testes para novos atletas e um direcionamento novo também, após a eliminação da última Copa. O zagueiro Marquinhos, que já viveu conquistas e também derrotas, fala sobre os altos e baixos. Minha carreira, minha vida, ela não foi de jeito nenhum perfeito. Tive erros, tive cicatrizes que passaram na minha profissão, que passaram na minha vida, que me trouxeram ao jogador, a pessoa que eu sou hoje. Me apoio muito na minha família, nos meus filhos, na minha esposa, na minha mãe, no meu pai, na minha família toda, para estar sempre com coragem, com personalidade, seguir em frente e nunca, jamais, com medo de errar e não precisando passar a perna em ninguém que aparece no meu caminho, sempre me impulsionando, sempre buscando o meu espaço. Eu acho que isso é o segredo do sucesso. O segredo do sucesso é o trabalho, a dignidade. Quando a oportunidade vem, você trabalhou, você vai estar pronto e vai aproveitar essa oportunidade. E se o erro vier, simplesmente siga, pegue essa pedrinha que apareceu no caminho e para construir essa sua trilha de vitória e de sucesso. Eu acho que esse é o meu pensamento hoje. Já quem está com tudo é o goleiro Ederson. Grandes conquistas na Europa e um dos principais atletas procurados pela imprensa internacional. Ederson, está com moral, hein? Eu acho que pode fazer diferença jogando contra as seleções europeias ou da CONCACAF. É claro que não vai ditar o resultado final, porque o futebol é muito imprevisível, né? Mas eu acho que vai ajudar muito durante o nosso processo enfrentar seleções africanas, seleções europeias, seleções da América. Isso tudo faz a gente olhar todos os futebols, procurando encontrar muitas diferenças para uma equipe europeia ou africana ou propriamente da América. Então, eu acho que isso é um processo que vai dar bons frutos para a gente. É claro que a gente tem que estar preparado para jogar contra todas as seleções. É claro que as seleções têm estilos diferentes de jogar. As europeias têm uma certa maneira de jogar, as sul-americanas de outra forma, as africanas de certa forma diferente. Mas isso eu creio que vai ajudar muito durante o nosso processo. Boa sorte aí, a seleção. Amanhã contra Guiné e na terça-feira contra Senegal, os dois próximos jogos da seleção brasileira. E já na quarta-feira, sabe o que tem? Campeonato Brasileiro, décima primeira rodada e já com clássico. Tem Santos e Corinthians, São Paulo também treinando, Palmeiras também focado em manter ali a briga na liderança com o Botafogo. Aliás, tem um giro de informações sobre os grandes clubes que trabalharam duro também durante esse período aí de folga para os atletas. O Palmeiras deu sequência na Academia de Futebol à apresentação visando o duelo com Bahia, no dia 21, em Salvador, pelo Campeonato Brasileiro. No campo e debaixo de chuva fina, os jogadores participaram de atividades técnicas com objetivos específicos. Na parte final, os atletas de ataque aprimoraram ainda os arremates na entrada da área. Um deles foi Hendrik, autor de gol nas vitórias sobre o Barcelona do Equador pela Libertadores e no clássico contra o São Paulo. Independente de eu estar jogando ou não, independente de eu estar indo para o jogo ou não, sempre peço para Deus para que meus companheiros joguem bem, para que ninguém se machuque. E eu continue trabalhando, porque para mim a coisa que é mais importante para mim é o trabalho. Então eu tenho que continuar trabalhando para buscar, jogar e ajudar a minha equipe, procurar ganhar títulos. E é o que eu falo, a nossa família, que aqui é o Palmeiras, está sempre junto, todos conversam. A gente sabe como que está o nosso amigo, quando ele está para baixo. Então o pessoal aqui nunca deixa o cara ficar para baixo, sempre está impondo ele. O Santos também mantém a rotina intensa de treinos visando o clássico de quarta-feira contra o Corinthians. A baixa fica para o volante Alisson, que sofreu uma entorce no joelho esquerdo na partida contra o Coritiba. Foram feitos exames de imagem e diagnosticada lesão de ligamento cruzado anterior. O atleta será submetido a uma cirurgia. O Corinthians deu sequência na preparação durante o período de data FIFA. O elenco se prepara para a partida diante do Santos na quarta-feira, às oito da noite, na Vila Belmiro, pela décima primeira rodada do Brasileirão. Os atletas realizaram uma ativação física na academia e foram ao gramado para o aquecimento. O meio campista Renato Augusto foi submetido a um exame na panturrilha esquerda, que identificou um edema e uma desorganização das fibras musculares. Ele segue em tratamento com a equipe de saúde e performance do clube. É muito raro a gente ter uma semana inteira de trabalho. O Vanderlei conduziu muito bem o planejamento dessa semana. Nós estamos muito, muito, muito focados na parte tática do jogo, realmente. Tentar melhorar a equipe num plano geral, nas organizações ofensivas, nas organizações defensivas, para que a gente possa ter uma consistência de jogo melhor durante todo o jogo. O elenco do São Paulo treina no CT da Barra Funda. O técnico Dorival Júnior comandou uma atividade com situações de ataque contra defesa. Em um contra um, três contra dois e quatro contra três. Na sequência, houve um trabalho tático. O goleiro Jandrei, em recuperação de fratura no quinto dedo da mão esquerda, retornou aos trabalhos com os demais atletas da posição, já fazendo, inclusive, boas defesas. Após se queixar de dores na reapresentação do elenco, o meio-campista Michel Araújo passou por exame de imagem, que detectou o estiramento na panturrilha direita. O uruguaio já está em tratamento. Uma outra notícia boa para o torcedor e para o elenco é a volta do lateral Wellington. Ele será reintegrado de forma gradativa. 7 horas e 27 minutos, para você que nos acompanha no JR23. Só para a gente finalizar, vamos falar sobre a Associação Atlética Francana, que tem mais um compromisso nesse fim de semana, no próximo domingo, contra a Catanduva, estádio municipal José Lancha Figo. Fica o convite para o torcedor acompanhar e, é claro, prestigiar a Associação Atlética Francana, que já está classificada para a próxima fase da competição. Tem o jogo de domingo e depois encerra a primeira fase contra o Taqueritinga fora de casa. Francana que tem ainda como treinador o técnico Vantuiu Rodrigues e o foco total no acesso. Só dois clubes sobem na Bezinha. É uma competição bem difícil, mas a Francana continua nessa briga, na luta, pelo acesso à Série A3 do Estadual. Transmissão ao vivo, aqui na tela da TV que mostra você, a partir das 10h45, com o Marcos Rogério, o Washington Fubá e também o Gabriel do Couto, aqui na tela da TV que mostra você. Grande abraço, boa sorte aí, equipe da veterana, um excelente e abençoado final de semana. Na segunda-feira a gente se encontra. Tchau. Transmissão ao vivo